E aí galera, estou aqui com meus amigos de BH e minha noiva, acabamos de assistir o show do Black Sapa, e aí? Caralho, animal! Maravilha! Melhor que o jogo do Cruzeiro! Aí melhor! O Cruzeiro perdendo é melhor aqui, né? Então, Michel, o que é o show do show? Não conseguiu ver nada pelo tamanho. Conseguiu. Conseguiu?